Pessoal, vamos começar o Alerta esclarecendo tudo sobre essa história do coronavírus, da primeira confirmação de um caso suspeito aqui em Governador Valadares. E para não ter erro, nós vamos falar agora com o secretário de saúde, o secretário municipal, a Carla Barros conversou com o Enes Cândido e agora você acompanha todos os detalhes aqui na tela do Alerta. É ele mesmo, né? Pois é, em tempos de fake news, a gente tem que checar a notícia direto na fonte, né? Está correndo aí a notícia de que há um caso de suspeito de coronavírus em Governador Valadares. Tá um diz que sim, diz que não, né? Mas então a gente veio procurar o secretário de saúde, Enes Cândido, para explicar para a gente o que de fato está acontecendo. Obrigada, secretário, pela sua disponibilidade. Explica para a gente, existe mesmo um caso suspeito em Valadares? Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar esclarecendo essa dúvida da população de Governador Valadares. É um caso que ocorreu nesse fim de semana que passou. É um jovem de 27 anos, sexo masculino, esteve em dois países da Europa, na Suíça e na Itália, que tem um alto índice de ocorrência lá, em duas cidades da Itália. Desembarcou em Belo Horizonte na sexta-feira e chegou em Valadares no fim de semana e procurou uma unidade hospitalar privada. Nesse momento, no fim de semana, foi feita pela unidade privada todo o protocolo, que é o solicitado, e foi descartado a possibilidade. Por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, já que o protocolo foi aberto, nós solicitamos, nós o solicitamos que ele ficasse em casa, até que fossem zeradas as possibilidades. Tivemos uma surpresa agora na segunda-feira à tarde, que o Estado pediu para que mudasse a forma desse protocolo e encarar esse jovem como um forte suspeito. Então, a Secretaria Municipal de Saúde já tomou as providências, já fez a visita em loco na casa dele, já colheu um exame chamado SUAP, que é uma amostra da cavidade oral e nasal desse paciente, já encaminha ainda hoje, nessa segunda-feira, 2 de março, para a Funed, em Belo Horizonte, para, de fato, a gente ter certeza se é ou não o coronavírus. O que nós pedimos agora é que as pessoas que a gente tem que entrar em contato, porque ele veio de ônibus de Belo Horizonte para cá, nós precisamos fazer o rastreamento de todas as pessoas de contato direto, então nós precisamos, já fomos na empresa de viação terrestre, já pegamos os dados dos passageiros e estamos fazendo essa busca ativa para a gente tomar todas as medidas possíveis, que é o que o Ministério da Saúde quer de uma Secretaria Municipal de Saúde e é a nossa função aqui enquanto governador Valadares também. População, não há por que ficar no desespero e sim ter as medidas que está todo mundo tendo acesso a essa informação, que é medidas de contato por gotículas, evitar espirro perto do outro, passar álcool nas mãos e da forma que a gente previne uma gripe comum para que isso não se alastre aqui em governador Valadares. E um pedido da Secretaria da Prefeitura de Valadares é que evite os fake news. Isso dificulta o trabalho de vocês, imprensa e principalmente de nós, da gestão da saúde aqui em governador Valadares. A Secretaria Municipal está atenta e está diuturnamente preparada para poder assumir aqui o seu papel enquanto gestão. Só para esclarecer, a situação de saúde deste paciente é tranquila, não é considerado grave e ele está em isolamento em casa. Exalamento domiciliar, até que eles estão chamando isso de quarentena, até que a gente tenha o diagnóstico final jovem e está bem estável em ar ambiente, em casa, em repouso, como manda o protocolo. Ok, secretário, muito obrigada. Carla Barros para o Alterosa Alerta.